What's up, learners? Tudo bem? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês no YouTube e hoje eu tenho uma notícia muito legal pra vocês, uma novidade. E é claro que eu tinha que contar essa novidade em um dos lugares que eu mais gosto aqui da Disney, que é na frente do castelo do Magic Kingdom. A novidade é o seguinte, eu fui selecionado entre 16 YouTubers do Brasil, eu sou um deles, eu fui selecionado pra participar do YouTube Next Up. O YouTube Next Up é um evento que o YouTube promove. Hoje, eles escolhem YouTubers no Brasil pra poder lecionar, dar um curso, onde a gente vai aprender um monte de coisas a respeito de iluminação, roteiro, produção de vídeo e um monte de coisas pra que a gente possa fazer um conteúdo ainda melhor pra vocês. E eu tenho esse prazer de ter sido selecionado, eu agradeço demais a todo mundo que me assiste, a todo mundo que me acompanha, que comenta, que acompanha todas as minhas aulas aqui no YouTube, porque eu devo parte disso, parte desse sucesso a vocês, que sempre me acompanham e que fizeram isso possível. É muito difícil produzir conteúdo, é muito difícil a gente trazer uma qualidade legal pros vídeos, pra que vocês possam absorver, aprender nas nossas aulas, que vocês possam se divertir, se entreter e aprender ao mesmo tempo. Mas eu acho que valeu a pena. Todo esse trabalho duro aí que eu venho realizando, eu acho que foi reconhecido pelo YouTube e mais ainda reconhecido por vocês que me prestigiam com a audiência de vocês. Então eu tô fazendo esse vídeo pra dar essa notícia pra vocês, vai ser em São Paulo esse curso, 5 dias, que a gente vai aprender muita coisa pra deixar os vídeos cada vez melhores. E também eu ganhei um voucher no valor de 8 mil reais, onde a gente vai poder gastar em equipamentos pra produção de vídeo. Então eu tô muito feliz, 16 youtubers, galera talentosíssima, tô muito orgulhoso de fazer parte desse time. Aqui embaixo na descrição você tem um canal de, você pode conferir o canal, os canais, na verdade, de todos os youtubers que foram selecionados, pra que você também se inscreva no canal deles e acompanhe o trabalho dessa galera que vai estar comigo lá no YouTube Space em São Paulo, ok? Então essa é a novidade, essa é a notícia. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que me prestigia. Obrigado por assistirem as minhas aulas e por estarem acompanhando a minha saga aqui na Disney. E eu espero continuar com vocês, com a companhia de todo mundo nos próximos vídeos, porque muita coisa boa vai vir. Muita coisa legal vai vir, pessoal, que vai cair como uma luva pra você. Obrigado por ter assistido esse vídeo, muito obrigado pelo apoio. E lembrem-se todos, see you around, guys. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye! Tchau, 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 tchau.